Amigos, estamos no trem aqui, rebaixamento do Inter né, rebaixamento do Inter, primeira vez na história né, parabéns, 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 dá uma luz, dá uma luz, dá uma luz, O que vocês acham que é�로ada, é que tem uma vez, vocês ganharam uma festa do Mineiro, abriam três pontos de vontade, sobre o Palmeiras, que merda hein, vocês foram rebaixados, uma situação que vocês tinham tudo para ser campeão né, vem, nesse ano, vocês foram líder, e aí vocês abriam três pontos para o Palmeiras, não foi? Que merda hein, foi, foram rebaixados, aqui ó, caio de otário, puta de pariu, olha o que eu não ganho, caraca, Oh, oh, oh! Segunda divisão! Oh, oh, oh! Segunda divisão! Oh, oh, oh! Segunda divisão! Que perna, hein? Vai tomar no cu aí! Que cara de otário! Dá uma lobo canal, dá uma lobo canal! Olha pra câmera aqui, cara! Dá uma lobo canal, dá uma lobo canal! Que perna, hein? Puta que pariu! Vai tomar no cu! Seu filho da puta! Rebaixado! Rebaixado! Pô! Vai tomar no cu! Vai se fuder! Vai se fuder, pô! Segunda divisão! Noventa e dois, as pessoas querem assim! Jamais! Vai tomar no cu, pô! Vai se fuder! Dois babacas aqui no trem! Dois otários aqui no trem! Rebaixados! Agora? Onde é que é que é que é que é que é que é otário, cara? Vai tomar no cu, dois e uma puta! Vai se fuder, seus merdas, seus babacas! Caralho! Não, não é greção. Não, não é greção, não é greção, tá bom. Aí! Lucha, que pariu! Vai tomar no cu vocês, hein! Seu pessoal de merda, vai se fuder! Tá chorando, chão! Vai tomar no cu! Segunda divisão! Oh, oh, oh! Segunda divisão! Se pula, se pula, se pula, se pula...